Vamos hoje começar aqui Videoaula com 3D Street Vamos lá agora aqui e trabalhar com Edição de lados pelo Lactair Lactair Editor Vamos fazer aqui uma taça Dá pra fazer rápido Pá pá Ok Pá Tá gravando Edição de lados pelo Lactair Essa é a nossa taça Vamos dar um giro aqui com um pouco Fechada aqui A gente volta lá e retoca Vamos usar aqui a curva Clicando aqui nas curvas Opa! É legal Vamos fazer lá Vamos fazer um giro A gente volta aqui A gente volta aqui A gente volta aqui Vamos fazer uma taça aqui Vamos fazer uma taça aqui agora Tá muito grosso aqui, ó, na frente Tá Tá, 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 tá isso Ok Vamos lá, agora já Vamos ver como ficou Fatura aqui Vamos Diminuir aqui, ó Aí vamos fazer o seguinte, vamos dar aqui Uma transparência nela Nós temos várias transparência Vamos pôr um fundo Vamos pôr um fundo Pôr um fundo aqui Fulto de Microfiller Tá vazionado Ok, tá aí o fundo A gente pode controlar aqui a luz, de acordo com a luz que você aplica, você vê outra tonalidade. Vamos passar aqui, olha aí, vamos mudar aqui, vamos ver como é que ficou, ficou melhor né, ficou mais transparência. Na hora que vamos colocar aqui do lado, vamos desenhar uma garrafa, ok, vamos, 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 uma garrafa, ok. Vamos acertar ela aqui, está meio reto, ok, vamos ver, aí está a garrafa, tem o gordinho mais, e você, trabalha com a escala, vamos dar um tom na ela, azul, não vamos dar esse mais claro, ou melhor, deixa eu ver caído, não vem de lado, ok, essa é para ter uma ideia né, agora vamos renderizar ela, master, que nós colocamos em JPEG e vamos renderizar, e vamos renderizar um pouquinho, demorada, mas assim, veja, quando você trabalha com uma texturização de transparência, demora mais, mas aí, na hora que você salva, isso aqui, vamos, 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 até a próxima videoaula. Tchau. Tchau.